É absolutamente normal a gente fazer loucura quando estamos apaixonados De acordo com o professor e neurocientista Pedro Calabres A paixão, do ponto de vista do cérebro, se assemelha a um tipo de demência temporária Com características de estresse, obsessão e compulsão Pior que é verdade, cara, eu que não me apaixonava na escola, mano É exatamente isso, meu diagnóstico Eu seguia a menina no recreio, eu seguia a menina em todo lugar, mano Leva a menina pra casa Você não consegue mais comer É, exato Então bem-vindos a mais um vídeo, meu irmão É o Melhor da Timiraki, estou aqui com o Alex E hoje vamos falar de coisas bizarras feitas por amor E de experiências próprias também 99 iPhones Na China, em 2014, um jovem decidiu investir no amor Literalmente O rapaz decidiu perder sua querida namorada em casamento Mas de forma bem excêntrica Ele comprou 99 iPhones E fez um pedido de casamento com usando os iPhones Você pode achar que o cara podia ser rico E aquela grana não ia fazer falta pra ele Mas não, ele juntou dois anos de trabalho Pra comprar os iPhones que custaram aí 79 mil dólares Dava pra comprar uma casa Provavelmente foi aí que ele abriu a empresa de disparo no Zap, né? Ó, mas olha só que bizarro o cara fez um coração de iPhone no meio da rua, mano Aquela galera em volta ali deve ser o quê? É, a galera tá olhando, né? É, caraca, mano 99 iPhones, mano Agora, meus amigos, como se isso não bastasse Chegou a parte ruim E ela falou não Pô, mas aí ele deve ter ficado mal de cabeça e voltado na Apple, né? É, pode ser Dois anos de salário E falando de iPhone aí Amor virtual No Japão, um homem de 35 anos Se casou com uma cantora de realidade virtual em 2018 A Kiri Kokondo, que é o nome do cara que casou Falou em um jornal japonês que preferia mulheres virtuais do que mulheres reais Esse cara aí tinha um sério problema aí no psicológico dele Porque ele sofria muita depressão por causa de bullying Então ele decidiu se isolar em casa Aqueles nerds que ficam em casa, tá ligado? E ele disse que foi graças às músicas de Gyatsune Miku Que ele conseguiu aí voltar à vida normal Sair aí da depressão Só que isso fez ele se apaixonar e sentir vontade de se casar Obviamente esse casamento aí não tem como você fazer um casamento legal Porque, tipo, não existe, né? Essa mulher Mas a empresa criadora da personagem emitiu uma certidão de casamento E isso aí já foi suficiente pro cara Então ele tem, tipo, um aval da empresa, entendeu? E é legal É tipo o Michael Jordan com os Looney Tunes, tá ligado aquele filme? Tô ligado, tô ligado É um crossover, é tranquilo E hoje em dia com realidade virtual, esses negócios aí é totalmente possível Bom, eu tive uma experiência aí parecida Claro que não é tanto assim que eu não me casei com uma pessoa virtual Mas eu fui trollado por três anos da minha vida Uma garota que eu conhecia, né? Porque eu ia pra igreja ali com meus pais, essa garota era da igreja E ela falou que tinha uma amiga que gostava de mim Eu comecei a gostar da amiga dela também E a gente só conversava pelo zap e pelo facebook O nome dessa garota era Beatriz Só que eu nunca vi ela Eu sempre quis marcar encontro com ela e nunca vi ela Ela sempre furava nos encontros Teve uma vez que eu acordei seis horas da manhã Fui lá pra Ceilândia Peguei dois busão pra ver ela E ela furou no encontro Aí teve outra vez que eu fui lá Pra quem é de Brasília sabe Eu fui lá no pontão do Lago Sul E ela furou o encontro Só que quando ela furou o encontro Era meia-noite Aí eu dormia onde? No lixão do pontão do Lago Sul Pra pegar o ônibus no dia seguinte Aí depois eu peguei tipo o mapa da Ceilândia E ela falou que a casa dela tinha piscina Eu listei todas as casas com piscina Porque dá pra ver pelo Google Maps, tá ligado? E eu fui de casa em casa Tocando a campainha com o Kevin Perguntando, a Beatriz tá aí, a Beatriz tá aí Mano, três anos Eu fiquei apaixonado nessa mulher aí, mano Três anos Aí depois de três anos Essa minha amiga que me apresentou pra ela Chegou em mim e falou Ó, eu tô indo aí pra tua casa Vou levar a Beatriz aí pra você conhecer Eu falei, caraca, mano, é hoje Saí do portão Só tava essa minha amiga Não tava a Beatriz Eu falei, ó, cadê a Beatriz? Aí ela tipo, meio que tava meio que Olha, eu tenho que te contar uma parada A Beatriz sou eu Nossa, mano Três anos, mano Continuando Fundo do mar Uma britânica chamada Sharon Tanley Casou com um golfinho Que se chama Cindy Em muitos lugares do mundo Manter relações com animais é crime Mas isso aí não impediu Que essa mulher firmasse aí Um casamento com um golfinho Sharon, que é o nome dessa milionária inglesa Ficou visitando o Sid Que é o golfinho por 15 anos E ela falou que quando ela viu o golfinho Pela primeira vez Ela se sentiu uma mulher golfinho Tem que ver o que essa mulher usou nesse dia, né? Mulher golfinho E ela disse em uma entrevista pra BBC Que se casar com um golfinho Foi uma prova de amor Foi tipo, demonstrar que ela realmente ama esse golfinho Nunca foi comprovado que Sharon tenha tido qualquer tipo de relação com o animal Sid e o golfinho morreu após um ano de casamento E a mulher, agora ela se considera de luto E ela falou também que não quer mais casar com ninguém Incrível, né? Casou com um golfinho, mano É, e também eu fico pensando se essa mulher casasse de novo, né? Como é que ela ia explicar que o ex-marido dela é um golfinho, né? Exato Me empresta sua roupa Donald Featherstone e sua esposa Nancy Eram extremamente apaixonados E eles quiseram transmitir isso na forma como eles se vestiam Don era um artista plástico e escultor E ele foi criador dos famosos flamingos rosas de jardim Que inundaram os Estados Unidos na década de 70 E isso fez ele muito rico Então Don e Nancy decidiram se vestir sempre E sempre, eu digo sempre mesmo Com a mesma roupa Que eram roupas feitas por Donald Eles tinham 600 peças de roupa Só que quando eles iam vestir alguma roupa Era sempre a mesma roupa que eles vestiam Sempre Então eles tem que torcer pro mesmo time, né? É Eu acho legal aquelas fotos do cara que tem um cachorro, tá ligado? Tira foto com o cachorro dele e imprime na camisa Quando tiver um cachorro um dia eu vou fazer uma foto dessa aí E vou andar sempre com o meu cachorro e minha foto do meu cachorro, mano Olha as fotos do casal aí Olha que legal Caraca, é realmente sempre a mesma roupa, né? Esses flamingos aí são realmente famosos Esse cara deve ter feito muita grana, meu Uma coisa simples aí, ó Às vezes a riqueza ainda tá do teu lado Tá em um pensamento de distância De um flamingo de distância Até que a morte nos separe Ou não Em 1931, Card von Korsel Um técnico aí de radiologia Perdeu a sua amada Ela era uma paciente do hospital onde ele trabalhava E ela morreu de tuberculose Card von Korsel, então, convenceu a família da sua amada A colocar ela em um mausoléu Que secretamente só ele tinha a chave E depois de alguns anos Ele roubou o corpo dela E também ele cobriu a carne em decomposição dela Com gesso Mas ele só foi capturado anos depois Depois que a família descobriu Que ele roubou o corpo da mulher É, mano, os caras são bizarros aí, ó O corpo dela, cheio de gesso aí, ó É, coisas bizarras feitas por amor, né Coisas bizarras feitas por amor Continua Bom, agora eu vou falar de uma história minha aqui Olha só, essa aqui é insana Pra quem não sabe aí Eu namoro uma... A Eda, cadê? Dá um tchauzinho aí Você pode me ver? Vai lá, dá pra ver certinho aí Aí A Eda A gente tava viajando no Brasil Só que a Eda começou a ficar ilegal no Brasil Ela só pode ficar seis meses E ela já tava quase extrapolando esses seis meses no Brasil Aí ela teve que voltar pra Inglaterra Só que como todas as fronteiras fecharam aí pro Brasil Eu não consegui vir pra Inglaterra Aí qual foi o plano mirabolante que eu criei? Tá bom, a Inglaterra não tá aceitando o Brasil Mas o México aceita o Brasil Aí então eu tive que voar do Brasil pro México Fazer uma quarentena de 20 dias Eu fiquei 20 dias no México Voei pra Inglaterra Sem saber se eu ia conseguir entrar Cheguei, consegui entrar Aí quando eu cheguei na Inglaterra Eu fiz mais uma quarentena de 10 dias Mas consegui, eu tô aqui até agora, Inglaterra Tudo isso por amor, hein? Olha, coisas bizarras feitas por amor Acidente de carro Alexei Bikov é um empresário russo Que decidiu impressionar a sua amada Uma coisa extremamente bizarra Bikov decidiu fazer uma proposta de casamento De um jeito muito, mas extremamente inusitado Ele contratou um dublê, um maquiador, um roteirista E um diretor para dirigir um falso acidente de carro Alexei Bikov, de 30 anos Pediu a Irina Kolokov, sua noiva Que encontrasse ele no lugar e na hora Em que pudesse assistir a cena Tudo armado Igual os youtubers fazem, né? Pegadinha, né? Uma pegadinha Então a mulher dele chegou na cena E começou o acidente O cara bateu o carro Não sei como é que foi esse acidente aí Os paramédicos chegaram Analisaram a parada lá Os paramédicos, né? E falaram pra mulher dele Que ele tinha morrido Nisso aí, ela entrou em total desespero Então, né? Sei que ela tava extremamente desesperada E chorando E aos prantos Ele vai lá e se levanta da cena E fala pra ela Que tudo aquilo era uma pegadinha E a sua justificativa pra isso Era pra que a sua noiva Soubesse como é que era a vida Sem ele E no final disso tudo Claro, ele pediu ela em casamento E ela aceitou Muito melhor que o 99 iPhones, né? Muito mais legal também Isso aí foi legal Ó, vamos lá Olha a cena aí Cadê o momento que ele se levanta? Ah, ele vai sair ali de trás do carro então, né? Ah não O cara já saiu aí com um balãozinho, mano Ah, claro que ela ficou totalmente com raiva, né? Ela tá triste, né? Extremamente triste Com raiva E ela tá perdida na vida Ela não sabe o que que tá acontecendo aí, né? É, mano Tá vendo aí? Os russos Esse aí é um pedido de casamento típico da Rússia Gêmeas Quando você tá em alguma relação Ou nem só relação Quando você é muito amigo de alguém Você começa a pegar manias E até sotaques E falar igual a pessoa E também numa relação É muito comum As pessoas se sentirem como almas gêmeas Mas para algumas pessoas Esse sentimento aí de gêmeas É real É o caso de Jacqueline Brewer E Neil Angel Eles criaram um projeto chamado Pendrogeny O projeto se baseava em torná-los iguais Eles fizeram modificações corporais Maquiagens E copiaram aí os trejeitos um do outro Eles se conheceram em 1993 E uma década depois Começaram as transformações Em 2003 No dia dos namorados Eles colocaram em punch de silicone E mais tarde gastaram cerca de 200 mil dólares Em implante de bochecha Queixo Lábio Lipospiração Tatuagem E terapia hormonal Para ficar igualzinho E lembrando que é um homem ou mulher E infelizmente em 2007 Brewer morreu Por conta aí de um câncer que ela tinha Mas o seu parceiro Continuou o projeto Acreditando que sua mulher que morreu Também ia continuar esse projeto aí No mundo imaterial Esse aí foi pesado Esse foi pesadaço Para que fazer isso né? Bom, agora meu amigo Eu te convido a fazer uma loucura por amor Por amor a esse canal E a loucura é muito fácil É só você se inscrever E dar like Pronto E a gente já te dá um certificado de casamento Até mais A partir de amanhã Até o próximo vídeo